O Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 0,8% no último trimestre, em comparação com o mesmo período anterior. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. O PIB brasileiro alcançou mais de um trilhão de reais no segundo trimestre do ano. Em relação ao segundo trimestre de 2010, a economia cresceu 3,1%. A soma das riquezas do Brasil no primeiro semestre teve expansão de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado de 12 meses, o aumento chega a 4,7%. O maior destaque no segundo trimestre foi o setor de serviços, com aumento de 0,8%, também comparando com o trimestre anterior. Em seguida, aparece a indústria, com crescimento de 0,2%. Já a agropecuária teve queda de 0,1%. A produção da indústria brasileira também aumentou, só que na passagem de junho para julho, em oito dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. De acordo com os dados, a maior expansão foi observada no Amazonas, 4,3%. O resultado recupera a queda de 3,6% registrada no mês anterior. Os outros locais que tiveram crescimento acima da média nacional para o período, 0,5%, foram Paraná, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. E aí